A torcida do Cruzeiro gosta muito mais do Marcelo Moreno, a torcida do Cruzeiro sempre fala e sempre lembra. Porque o Marcelo Moreno tem uma identificação muito maior com o Cruzeiro do que o Fred foi. Até tu é que o Marcelo Moreno, sempre quando vem aqui, já foi até nas organizadas lá, dá um passeio no meio das arquibancadas. Não foi ido pra você, mas pro Samuel Rosa do Skank, sempre curtindo o transporte, parceiraço. Parece que sim. Olha só, lembra desse lance aqui. E aí, Fred, faz o pedido aí. Fred Guerreiro, volta pro Cruzeiro! Fred Guerreiro, volta pro Cruzeiro! Fred Guerreiro, volta pro Cruzeiro! Fred Guerreiro, tem como existir esse pedido aí do Samuel? Pô, o pedido do Samuel não é fácil não, cara. Eu que sou fã dele, do Skank inteiro, então é um pedido especial. Mas não é fácil não, cara. Então, com a chance de voltar ano que vem? Aí não é comigo, aí é com a diretoria.